Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer se reuniu há pouco no Palácio da Alvorada para discutir a situação dos imigrantes venezuelanos em Roraima. Participaram do encontro os ministros do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoem, Torquato Jardim da Justiça, Raul Jungmann da Defesa, Moreira Franco da Secretaria-Geral da Presidência e o subchefe de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Gustavo Rocha. O presidente quer editar uma medida provisória para auxiliar o estado de Roraima. Os imigrantes venezuelanos estão fugindo da instabilidade política e econômica do governo de Nicolás Maduro. Só em Boa Vista, capital de Roraima, estão cerca de 40 mil venezuelanos que fugiram da crise política e econômica do país. Representantes do governo e do estado estiveram lá na segunda-feira para discutir o assunto. Ao andar pelas ruas de Boa Vista, capital de Roraima, é fácil encontrar venezuelanos que vieram para o Brasil fugindo da crise política e econômica pela qual a Venezuela passa. A estimativa é que só em Boa Vista vivam 40 mil venezuelanos, muitos deles em praças e abrigos. Não há quem veio com a família e quem deixou mulher e filhos para trás, quem está no país há anos e quem acabou de chegar. Tem pedreiro, jardineiro, médico e professor. Todos estão atrás de uma vida melhor. Gerardo está no Brasil há 14 dias, deixou esposa e filhos e veio atrás de oportunidades de trabalho. Em Venezuela as coisas estão muito ruins, muita pobreza, a delinquência azotada, não há direitos humanos, não há garantias. Mas o estado de Roraima não está preparado para receber todos esses imigrantes. O sistema público de saúde, por exemplo, está sobrecarregado. E para buscar soluções para a situação dos venezuelanos no Brasil, o presidente esteve em Boa Vista para se reunir com a governadora do estado, ministros, senadores e deputados. Temer afirmou que não irá descansar enquanto a situação não estiver resolvida. Eu quero editar muito proximamente, talvez na quarta ou mais tardar quinta-feira, uma medida provisória que tratará deste assunto. E quero dizer à governadora, aos senhores parlamentares, a todos, que não faltarão recursos, eu não quero estimá-los agora, mas todos os recursos necessários serão encaminhados para solucionar a questão dos venezuelanos, ou seja, o aspecto humanitário, mas também a solução para o estado de Roraima. Foram anunciadas medidas para atender aos imigrantes. Entre elas, a emissão de um documento de identidade provisório para os venezuelanos, a realização de um censo a partir agora, do dia 19, para que o Brasil saiba quantos venezuelanos vivem no país de forma ilegal, e a revalidação dos diplomas de médicos e professores da Venezuela para que eles possam atuar em território brasileiro. O ministro da Defesa também anunciou o reforço da vigilância da fronteira e a criação de um hospital de campanha na região. Nós estaremos desdobrando um hospital de campanha para a região de Pacaraima. As Forças Armadas vão reforçar também a vigilância de fronteira, para isso deslocando motocicletas, equipes, volantes, que vão reforçar exatamente para além dos postos de fronteira a ação de vigilância a ser desenvolvida. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etigóin, ressaltou a importância da parceria de outros países para ajudar os venezuelanos. O Brasil oferece ajuda aos venezuelanos pela monumental crise interna que leva e abre-se para que aqueles outros países que quiserem, que desejarem colaborar nessa crise, possam fazê-lo por intermédio da gestão brasileira. O grupo de Lima, formado por 14 países do continente americano, divulgou um comunicado sobre a situação na Venezuela. Além de condenar a decisão do Conselho Nacional Eleitoral do país de convocar eleições presidenciais para 22 de abril de 2018, os ministros de Relações Exteriores ressaltaram no documento que essa decisão impede eleições democráticas, transparentes e confiáveis. Eles lembram que não houve acordo com a oposição e líderes políticos estão presos. No comunicado, os ministros também pedem ao governo da Venezuela que apresente um novo calendário eleitoral. Os países que integram o grupo de Lima decidiram ainda trabalhar em ações conjuntas para enfrentar a crise humanitária que gera milhares de refugiados. Os analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Banco Central reduziram ainda mais a expectativa de inflação neste ano, agora para 3,84%, abaixo do centro da meta estabelecida pelo governo de 4,5%. Já a estimativa para o crescimento da economia em 2018 está mantida em 2,70%. Para a Selic, a taxa básica de juros da economia, a expectativa continua em 6,75%. E vamos agora dar uma olhada nas principais vias de acesso aqui do Distrito Federal. Hoje é dia de pegar a estrada de volta para casa depois do feriado. Lembrando que a fiscalização especial realizada pela Polícia Rodoviária Federal termina nesta quarta-feira. É a Operação Carnaval 2018 que se concentra em locais que registram maior quantidade de acidentes. A iniciativa faz parte da Operação Rodovida, que começou em dezembro de 2017 e vai até 18 de fevereiro. Os motoristas devem ficar atentos para garantir uma viagem segura, se informando sobre o percurso, condições do tempo, além de revisão do veículo. Em caso de emergência, basta ligar o 191. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.